Olha a entrega! Fala pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui com vocês. Vamos fazer um unboxing. Hoje vai ser um produto mais caro do canal. Um dos mais caros. Conteúdo para estar melhorando as coisas aí do canal. Comprei no Aliexpress. Esse celular da Xiaomi. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Vamos ver aqui o que nós temos. Vem de plataforma embalado. 45 dias corrido após o vendedor ser cortado. Está embalado aqui. Ele sempre vinha nisso aqui. Essa aqui é a película. Vou colocar aqui do lado. Aqui. Esse aqui é o Redmi Note 11 Pro mais 5G. Esse é o nome dele. Lembrando que esse aqui é de 256 GB e 8 GB de memória RAM. Beleza? Vamos estar dando aqui. Paguei R$ 1.150. Era R$ 2.100. Passelei em 12 meses. Ficou R$ 2.150. Eu juro R$ 2.150. Juro do Aliexpress. É bem baratinho. Parcelado. Vou fazer aqui. Hoje eu estou utilizando o Samsung A50. De 128 GB. E vamos migrar aqui para o Xiaomi. Foi taxado em R$ 280,00. Já incluindo R$ 15,00 do correio que deu R$ 300,00. Passelei no... Tudo deu R$ 300,00. Passelei em um boleto. 2 vezes. 3 vezes. A taxa. Paguei no dia. No outro dia já contou no sistema. Paguei pelo PicPen. Vamos estar abrindo aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Faz tempo pessoal. Que eu fiz um box de celular aí. Mas vamos ver aqui né. Se ainda tem um jeito. A chavinha. Deixar aqui. Esse aqui é os manuais. Comprei esse celular com dois inputs. Melhorar a imagem dos vídeos aí para vocês. E para mim. Porque eu troquei a tela do celular da Samsung. Não ficou a mesma coisa. Então eu já resolvi comprar o celular da Xiaomi já. 45 dias. Como eu já falei. Aqui vem tudo certinho. Vem esse cabo grossão aqui ó. Laranja. E laranja. Aqui dá quase um quilo. 120 watts. Carregamento dele. Eles prometem carregar em até meia hora. Carrega completa. Comprei. Por causa da câmera. E por causa do carregamento. Né. Esse aqui foi a minha intenção também. Vamos ver aqui a capinha dele. Aqui. QR Code. Vamos pegar esse aqui. Beleza. Beleza pessoal. Aqui está o celular. Né. Conforme o anúncio. Vamos estar ligando ele aqui daqui a pouco. É. Está aqui a câmera de 108 megapixels. Não é o celular top de linha. Não é o melhor intermediário. Mas. Para mim está de bom tamanho. Né. Vou colocar ele na capinha aqui ó. Ele vem já com a película de plástico. Vou tirar ela depois. Vamos estar ligando ele aqui. Ligou. Vamos ver a película dele aqui ó. A película vem bem protegida aí. Aí. A película normal. Para ele. Vamos deixar ela aqui. As tipozinhas aqui. Para ela estar. Estou passando na tela e está aplicando. E aqui as configurações. E essa parte aqui pessoal. É bem. Igual todos os smartphones Android. Aqui você vai configurar. Vai pegar backup do outro celular. Vai jogar tudo aqui. Os aplicativos e tal. É isso aí. Aí. Quando tiver pronto. Eu volto aqui com vocês. Vou falar o que eu achei. Vou aplicar a película. E é isso aí pessoal. Daqui a pouco eu volto com vocês. Beleza. Vamos falar desse carregamento também. E. É isso aí. Fala pessoal. Estamos aqui. De novo. E vim. Falar com vocês aqui pessoal. Sobre o carregamento. Carregamento. Carregou 100% aqui. Como vocês podem ver. Começou. As 20h16. Terminou. As 20h46. E totalizou em 30 minutos. Carregamento. Desligado pessoal. Deixei ele em. Em 4%. E botei para carregar. Está fazendo essa configuração aqui. E logo após aqui. Vou estar mostrando aqui. Falando um pouco da biometria. Já testei o carregamento. Super rápido pessoal. Vamos ver aqui. Como que vai reagir a bateria. Como que vai ficar. Se ela vai drenar muito rápido. Se ela dura bastante. Mas de início aqui pessoal. Já achei bacana aqui. Em meia hora. Carregou 100% aqui. Com ele ligado pessoal. E se for com ele desligado então. Deve ser até mais rápido. Porque aqui ele está atualizando. E está baixando algumas coisas. Beleza. Daqui a pouco eu volto. Com mais detalhes. Então pessoal. Vamos. A parte final do vídeo. É. Vamos lá. Vamos falar aqui da entrada. Que é tipo C. Entrada tipo C. Ele tem. Entrada por cartão de memória. E um chip. Ou dois chip. E só. Um cartão de memória e um chip. Ou dois chip. Aqui ele. Em cima e embaixo a gavetinha. Tem a borrachinha do lado. Que é. Proteção contra água. Saída de. De áudio. Aqui. E. Microfone né. Capturar o áudio. Esse do lado aqui. Do lado da entrada. Desse lado nós não temos nada. Como é lindo. Eita. Impressão digital pessoal. Essa impressão digital. É sensacional. Muito boa pessoal. Coloquei aqui. Desbroquei na hora. Facial. Também muito boa. Desbroqueia bem rápido. Aqui temos. Saída de áudio também. Aqui ó. É. Se não me engano é saída de áudio. E é da JBL. Viu pessoal. É. Entrada. Entrada para fone de ouvido. Sensores. E. Info vermelho aí. Aí. Aqui na frente tem um sensor né. Vocês vão ver aqui ó. Eu cadastrei algum. Algum dedo. Isso aqui eu cadastrei pro KV. Bloquear. Agora eu vou tentar com a facial. Hum. Esse aqui não. Não vai desbloquear. A facial. Tá vendo aí. Já desbloqueou. É. Soba a câmera. Vou falar pra vocês. Então pessoal. Estamos testando aqui agora. A câmera do Redmi Note 11 Pro mais 5G. Câmera. Câmera traseira de. 108 megapixels. E nesse vídeo pessoal. Vou falar um pouco. Que eu já utilizei né. De ontem pra. Pra hoje. Já testei o pagamento por. Aproximação. Com cartão de crédito vinculado. No celular. E. Saiu super bem. Só lembrando que. É. Não é todos os cartões. Que tá compatível a Índia. Mesmo seu cartão. Tendo. Pagamento por aproximação. Colocando aqui. Nem todo vai funcionar. Coloquei o clique né. O cartão clique. Do Itaú. Deu certo. Coloquei. O PicPen. Não deu certo. Que. Dá uma mensagenzinha lá. Que o banco. Não autoriza alguma coisa do tipo. É. Também tentei o. O AMI. Que é do Banco do Brasil. Também. Não funcionou. Acredito. Que é só alguns bancos né. Cartão de crédito. Beleza. É. A câmera. Essa aqui que você está vendo. Acho que é uma câmera boa. Né. Fazer meus vídeos aqui pro YouTube. É. Você está vendo aí ó. Eu ia falar mais pra vocês. É. Sobre o carregamento dele. É. Super rápido. Pessoal. Carregou. Dentro de meia hora. Igual prometido aí. É. Deixa eu ver aqui. Ele não dá a opção de virar não. Pessoal. Tem que parar o vídeo. Para virar a câmera frontal. Daqui a pouco eu viro. É. Antes de eu escolher esse celular. Eu estava olhando. Neo. GT. GT. 3. É a versão. Com a câmera. Carregamento. 150 watts. Que é mais. Mais do que isso aqui. Né. Muito rápido. Carregamento. Só que. Não. A câmera era de. De 50 megapixels. Né. Também estava olhando. O. Infinity. Infinity. Doze. Doze. Então pessoal. Essa foi a versão. Porque eu não peguei. Um. Não tinha. A versão. 5g. E. Não tinha. Carregamento. Rápido. Outro. Tinha. Câmera. E. Tinha. Carregamento. Rápido. Rápido. Que era. Câmera. De 108 megapixels. E. Por causa desse motivo. Eu não peguei. É. 2. Versões. Que eles tem. Não me engano. Também. Tava numa. Opção boa. Só não tinha. O carregamento. Rápido. Então. Fiquei com a opção. De. Desse aqui. Tem o carregamento. Rápido. A câmera. Boa. Para fazer esse vídeo. Para o YouTube. E. Então pessoal. Não podia deixar. De mostrar. Para ir. Falar. Sobre. As fotos. E. A rede. Wi-Fi. E. Sinal de. De operadora. Sobre a rede Wi-Fi. Pessoal. Muito boa. Um sinal. Muito bom. É. Eu acho. Que foi o melhor. De celular. Que eu já tive. De sinal de Wi-Fi. É. Comparando. Com o meu. Da Samsung. É. Muito diferente. Pessoal. Qualidade. É. Sensacional. E. Falando. Também. Rede. Rede móvel. Internet. E. Sinal de. De rede. É. Superou. Minha expectativa. Eu tava. Eu tava. Avaliando. Isso aí. Eu tava. Com receio. De não ser bom. Na roça. De que. Em casa. Então. Então. Superou. Minha expectativa. Ele é muito bom. De sinal. Pessoal. Muito bom. De sinal. Muito bom. De internet. Diferente. Do. Poco. X3. Que. É ruim. De sinal. Assim. Meu amigo. Lá na. Do trabalho. Falou. Que eles são. Muito ruim. A opção. Uma opção. Que eu resolvi ficar. Igual. Falei pra vocês. Da taxa. O taxado. Não é taxa. Aceitável. É. O pessoal. Tava. Tava acompanhando aqui. Um post aqui. Do pessoal. Comunidade da Xiaomi. Sempre acompanho. E. Um cara foi taxado. Em 400 e pouco. Falou que não ia pagar. Tava acompanhando. Nos comentários. E. Nos. Nos comentários. Muitos. Falar. Se não pagar. Você perdia. O celular. E o dinheiro. Né. Porque. Ficava. 13. Ia pra leilão. Da Receita Federal. Então. Recomendado. É. Pessoal. Quando é taxado. Assim. Mesmo. Se for alto. É isso aí. Não tem jeito. De fugir. Antigamente. Tinha como. É. Algum celular. Passava. Outro não. Hoje. 100% do celular. Tá sendo taxado aí. Beleza. A maioria dos. Aparelhos. Eletrônicos. E. Também. Vim falar. Que. A bateria. Dura bastante. Como vocês. Vão ver. A percorrer do vídeo. Falando um pouco. É. Gostei. Primeiro. Já testei. O pagamento. Por aproximação. Hoje de manhã. É. Funcionou. De boa. Não sei se. Eu vou pesquisar. Para vocês. Sobre o pagar. É. Sobre o carregamento. Sem fio. Não sei se ele tem. Como se eu fosse pesquisar mesmo. Mas. Eu vou. Vou tentar pesquisar aí. Vou jogar para vocês. Se tem carregamento. Sem fio. Pagamento. Sei que tem. Já funcionou. E. O foco foi isso aí. Pessoal. É. Carregamento rápido. Que. É. Supriu. É. Minha expectativa. Câmera. Né. E memória. Principalmente. Memória. Pessoal. Eu estava com. O de. 128. Sempre enchia. Tinha que limpar. Então. Começou o YouTube. Né. Então. Tem que estar com. Memória boa do celular. Eu prefiro. O celular. Para gravar. De que é uma câmera. Ou qualquer outra coisa. Eu. Prefiro o celular. Porque. Bem melhor. Vou trocar de câmera aqui. Pessoal. Vocês vão ver aqui. A. Câmera da. É. Frontal. Então. Pessoal. Vocês estão me vendo aqui. Na. Câmera frontal. Fazendo o vídeo. Estou aqui. Na empresa. E. Essa aqui. Essa é a câmera. Vocês podem ver aí. Então. Então. Tá bom. É. Então. Se você quer comprar. Pessoal. Um celular. Eu recomendo. Esse aqui. Vocês. Avaliem aí. A qualidade aí. Né. 16 megapix. Então. É isso aí. Eu recomendo. Para quem. Verve no celular. O dia todinho. O celular. Carrega bem rápido. E para descarregar. Para descarregar. Ele demora. Descarregar. Tecnologia muito boa. Que veio. Demorou né. Que demorou bastante. Para mim. Mas é isso aí. Pessoal. Esse era o vídeo. Que eu tento. Para trazer para vocês. E. Falou. E fui. Fiz o backup. Do meu aplicativo. Ele dá a opção. A chama da opção. De fazer isso. Com a conta Google. Fiz. Pela conta Google. Nas configurações. E vamos ver aqui. Quantos gigas. Ele ficou. Eita. Cadê. Ah. Deixa eu ver. Ixi. Aqui. Configurações. É. Sobre o telefone. Vem cá. Ele já atualizou. Depois que eu terminei o vídeo. Pessoal. Já estava disponível. A MIUI 13. Para MIUI 12.5.7. Amazenamento. Tá aqui ó. Aplicativo. 14 gigas. Imagem. Áudio. E. Vídeo. Tá aqui. Disponível. No cartão SD. Tal. 19 gigas. Ainda tem a opção de liberar espaço. Um. Vamos ver aqui. Quanto que tem. Ocupando 37. Tem. É. De. 256. Falta muito ainda. É. E é isso. Deixa eu ver aqui. O que tem para nós mostrar mais. Vamos falar da configuração dele ó. Do processador e tudo. É. Bateria. Vamos lá. Como você viu meu teste pessoal. Ele iniciou as 20 horas. Agora estamos as 21 e meia. Né. Como vocês podem ver aí. Já tem bastante tempo. Botei para ele carregar as 21 e 16. Ele terminou as. E 21 não. As 20 horas e. E 16. As 20 horas e 16. Terminou as 20 horas e. 45. Deu total de. Meia hora carregando. Beleza. Aí. Depois que ele carregou. Comecei a mexer. Atualizar. E. Olha a porcentagem pessoal. Tá aí ó. São as 23 horas. E tá em 71. De lá para cá. Tá mexendo aí ó. Tá em 71. Beleza. Eu não sou o melhor cara. Para estar falando dessa configuração. Especificação. Sei lá e tal e tal. Mas cara. Gostei do áudio. Vou só botar uma palinha aqui. Bem rápida. Vocês viram né pessoal. Não vão deixar tocar por causa das direitos autorais. Mas enfim. É um áudio muito bom. Eu acho que o de cima não é áudio não. Aqui chegou. É. Eu andei sem destino. Não posso deixar não. Mas enfim. Legal. Vamos para a parte final aqui ó. Nós estamos falando do Redmi. Redmi Note 11 Pro mais. Ou Pros Plus 5G. Como você queira falar. Tem uma tela AMOLED né. De 6.7 polegadas. Com resolução Full HD+. Né. Não é o melhor do mercado. Mas é uma tela muito boa. Fora a proteção que ela tem. Grulira, Grace e 5e6. Se não me engano aí. Vamos lá. Vamos lá. Se tiver aqui nós fala. Tipo de display. Taxa de atualização. 120 Hz. Aqui ó. Eu estou usando esse aqui. Por aí. Meu Deus. Cadê? Eu estou meio perdido aqui. Olha por aí. Vamos lá. Cadê essa configuração? Aqui ó. Vamos lá. Taxa de atualização. Vamos botar aqui ó. Taxa de atualização. Estou. Estou utilizando em. 60 Hz. E 120 Hz. Olha só. Ele é bem mais rápido. A fluidez aqui ó. Só que. Consumo mais da bateria. Então. Utilizo aqui. Que é ideal para mim. Não fica lento ó. Normal. Vamos ver se não havia diferença aqui ó. Você já viu né. Já viu a diferença. Já ó. Só da saída aqui ó. Vamos ver. Novamente. Vamos ver. É. Não vi tanta não. Beleza. Para quem entende isso aí é bem interessante. É. Ele tem um processador da. MediaTek. Dimensity. 920. Dimensity. 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 920. Processador. É o equivalente ao. Snapdragon 888. Está aqui ó. No site. Versión. Ele dá 76. O InepDragon 888. Da 78. Está ali. Está aqui. Algumas. Configuração. Como que ele fica. Em pontuação. Está aqui. Se você quiser ver. O site vai estar aí ó. Na descrição. Ponto. Classificação em geral. Avaliado pelo usuário. Aqui ó. Em jogos. Desempenho e tal. O azulzinho é o. MediaTek. O vermelho é o. InepDragon. Está aqui. Algumas avaliação. E. Tem um preço. Tem avaliação. Especificação. Aqui ó. Suporte. Tamanho. Demonstração. Velocidade do clock. Azulzinho. Lembrando que o azulzinho. É o MediaTek. Está aí ó. Tubos. CPU. E é isso aí. Ainda tem mais ó. E é isso aí. Vamos ver agora aqui ó. Aí vamos falar aqui também. Cartão de memória expansivo. Que ele. Acho que é até 1TB. Câmera frontal. Que é muito boa. Câmera de 16 Megapix. É. Traseira de. 128. Essa aqui ó. 128. Tem. Tem. Três câmeras. E um sensor. Né. Isso aí. Três câmeras e um sensor. Aqui embaixo. É. Lento em angular de. 8 Megapix. Outro de. Um sensor de 2 Megapix. Conexão 5G. Igual já falo o nome dele. Leitor de digitais. NFT. Pagamento né. Pagamento. Com aproximação. Com o celular. E. Bateria de. Isso aí deixa um pouco a desejar. Mas. Vamos utilizar para ver como que vai ficar. Pelo menos o carregador. É bem rápido. Bateria de. 4500 mAh. Carregamento rápido. 1000. 1000. Carregamento. 120 Watts. Android 11. Rodando. MIUI 12. Né. E é. Esse. Esse aqui é a ficha técnica dele. Do. Redmi Note 11. Aplausos pros. Mais. Eita nome grande. E aqui. E o. Pra mim o foco dele foi. Câmera e. Carregamento rápido. Que. Me surpreendeu aqui o carregamento. Né. E a bateria aqui tá bem. De boa. Tá durando aqui. Tá aqui ó. 20.45 tereira tomada. E tá aqui ó. Beleza. Bateria nova. E. É isso aí pessoal. Tá. Fluido. Normal. É. Não tenho o que falar. Não tenho o que reclamar. Pressão digital. Gostei demais. E vamos utilizar aí. Vai falar o dia a dia aí. Como que ele vai ficar. Ih. Esqueci de falar. Coloquei a película. De vrida aqui. Só ficou só uma bolinha aqui. No pezinho aqui. Mas. Que eu tava cadastrando tudo aí. Beleza. Mas é isso aí. Falou. Fui. E. Link. Vou deixar o link pra vocês. Comprar de vocês aí. No Brasil. Esse aqui tá custando. 3 mil e um pouquinho. E. Pra mim. Saiu na faixa de. 2 mil e quatrocentos. Com a taxa. Né. Então foi bem legal. É. Um valor parcelado. Então. Foi legal pra mim. Achei um valor razoável. Né. Célular intermediário ali. É isso aí. É isso aí pessoal. Se vocês gostaram. Deixa o gostei. Se inscreva no canal. Fui.